Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou Marcos Magalhães, já tem um grande tempo que a gente não aparecia por aqui com um vídeo novo no canal, na verdade, já estava com saudade de vocês. Passei um tempo meio ruim aí no hospital, com o problema do vírus, e eu não podia hoje, antes de falar qualquer coisa do nosso vídeo, em agradecer você. Você que orou por mim, você que, olha, teve tanta gente que mandou mensagem pra mim, orando, mandando boa sorte, que Deus iria cuidar de mim, e graças a Deus e a sua intercessão, Deus me tirou daquela situação. E hoje eu estou aqui com vida, com saúde, feliz por Deus ter me dado mais uma oportunidade de vida. Então você que é meu parceiro de oração, você que tem que deixar os seus comentários aqui no canal, também tem orado por você, o meu muito obrigado. Eu nem tenho palavras pra te agradecer. Você que está chegando aqui no canal, que é a primeira vez, aproveita, vai aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Botão vermelho, inscreva-se, e você vai fazer parte desse grupo, dessa família que é o nosso canal. Lembrando que todas as manhãs, a partir das quatro da matina, nós temos a nossa meditação nas mãos do Senhor. Estamos terminando o ano, e logo mais entraremos na nova temporada de 2022. Fique atento, que eu vou lançar um vídeo aqui no canal, explicando como vai ser a nova temporada. Mas muito bem, hoje é um dia muito especial, véspera de Natal, um dia que todo o Brasil, todo mundo comemora o nascimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e nós não poderíamos ser diferentes. Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem sobre Jesus. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e o versículo 4 em diante. Diz a Bíblia. E o versículo 7 diz, Esse dia foi um dia muito especial. José tinha saído da cidade onde ele estava, em Nazaré, na Galiléia, e tinha ido com Maria para a cidade de Davi, Belém, na Judéia, para ali participar do recenseamento, o alistamento. E quando eles estavam lá em Belém, o que que acontece? Maria se vê na hora de dar à luz o filho. Ela estava nos dias de nascer a criança. Então José pega a sua esposa e vai à procura de um hotel, de uma hospedaria, para que pudesse recebê-los, e ali pudesse Maria, que Jesus nasceria tranquilamente. Mas, pasmem, procurou por toda a cidade. A cidade de Belém é uma cidadezinha pequena. Ele procurou por toda ela se encontrava uma hospedaria, um hotel. Mas, para sua desagradável surpresa, ele não encontrou nenhum lugar. E agora, como fazer? Você já se viu numa situação dessas? Eu me lembro, uma certa ocasião, que eu estava numa cidade. Cheguei de viagem e precisava pousar naquela cidade. E quando comecei a procurar pelos hotéis da cidade, nenhum tinha vagas. Estava acontecendo uma festa do agronegócio na cidade e todos os hotéis estavam tomados, lotados. E eu me vi numa situação difícil. Já estava chegando à meia-noite e eu não tinha onde dormir. Peguei o meu carro, fui para um poço de gasolina e lá eu dormi dentro do carro. Quer dizer, passei a noite, porque fiquei um pouco preocupado. Nesse dia, eu pensei o que José passou com Maria. Na hora de dar a luz, não tinha um lugar bom para que ela pudesse dar a luz ao seu filho. Então, arrumaram uma estrebaria. Um lugar onde tinham alguns animais ali, passando a noite. E foi ali que Maria deu a luz, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Que situação? José preparou uma manjedoura simples no meio das palhas, no meio dos animais. E ali colocou Jesus, o nosso Salvador, naquela manjedoura. Eu fico pensando, Jesus saiu do céu, das hortes celestiais, do meio dos anjos, para vir a esse mundo morrer por você, por mim. Os judeus esperavam a vinda do Messias, de fato. Mas esperavam que ele viesse num trono majestoso, nascesse num palácio, algo que realmente o representasse. Mas Jesus quebrou todos os protocolos. Foi nascer numa estrebaria. Sabe por quê? Porque Jesus estava preocupado única e exclusivamente com você. Ele veio do céu como uma criança nessa terra, nasceu como um bebê, teve o seu ministério única e exclusivamente por tua causa, por minha causa. Para salvar a humanidade. E naquele dia, ele não encontrou lugar para nascer. Eu te pergunto, será que Jesus hoje tem um lugar especial na tua vida? O livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 20, diz que eu estou à porta e bato. Palavras de Jesus. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. E vou cear com ele e ele comigo. Jesus hoje está batendo em muitas portas. Mas sabe o que está acontecendo? Nós não estamos tendo tempo para Jesus. Nós temos os trabalhos, temos a faculdade, a criação dos filhos, relacionamentos. E não sobra tempo para Jesus na nossa vida. E ele insistentemente está batendo na porta do nosso coração. A exemplo daquele dia, quando ele veio nascer como um bebê, que não encontrou lugar, muitas vezes ele tem batido em portas fechadas e ele não tem conseguido entrar na vida das pessoas. Como está a sua vida? Será que aí no seu coração há um lugarzinho, pequeno que seja, para que Jesus possa entrar e fazer morada? Será que há algum tempo que você possa parar para bater um papo com Jesus, para dar um lugar para ele na sua vida? É só o que ele quer. Ele quer viver com você. Ele quer morar com você. Diz a Bíblia que ele quer cear, quer comer com você. Eu queria fazer um convite especial para você nesse dia, nesse dia que estamos entrando nas horas do Natal, que comemoramos de fato o nascimento de Jesus. É bem verdade que sabemos que Jesus não nasceu nem em dezembro, muito menos no dia 25. Mas tudo bem. Vamos olhar para esse dia e lembrarmos significativamente do nascimento de Jesus. Será que há um lugar no teu coração, na tua vida, para que ele possa morar, para que ele possa viver? Esse é o meu desejo nesse dia. Que Jesus possa nascer mais uma vez no teu coração, na tua vida. Abra um espaço. Abra mão do que quer que seja que esteja atrapalhando você de deixar um espaço no seu coração para Jesus. E ele ficará muito feliz em ficar com você, em morar com você, em cear com você hoje e para todos sempre. Amém? Eu quero orar contigo. Querido Pai, nesse dia especial que comemoramos o nascimento do teu Filho Jesus, queremos abrir o nosso coração. Queremos achar um lugar especial para que Jesus venha nascer na nossa vida. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas, trabalho, faculdade, estudos e tudo mais. E esquecemos de deixar um lugar para Jesus. Mas hoje queremos refletir nesse dia. Queremos abrir o coração para que o Senhor venha morar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Um Feliz Natal para você e um próspero ano novo. E te vejo no próximo vídeo.